quem tanto te desprezou, quem tanto te machucou, quem tanto te feriu, Deus manda lhe dizer que se arrependeu vai entrar em contato com você, vai lhe pedir perdão, vai querer lhe reconquistar e Deus está dizendo, eu coloco em tuas mãos, se você quiser, vocês serão felizes porque eu vou abençoar mas se você não quiser minha filha, se você não quiser meu filho, pra longe depois que você liberar esse perdão eu vou soprar, eu coloco em tuas mãos, que seja feita a tua vontade, porque eu nesse dia de hoje te abençoo as mesmas bênçãos recalcadas que eu derramei sobre a vida de Davi, de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó de Moisés, de Josué e do meu povo, serão as mesmas bênçãos recalcadas que eu deposito agora, que eu entrego agora na palma das suas mãos, eu vou deixar a seu critério a Bíblia vai dizer que Esté, Deus deu a ela a oportunidade dela falar com o açueiro, quando ele não queria nem mais ver a face dela e a Bíblia vai dizer que quando ela vê o açueiro, o açueiro diz Esté, o que você quer mulher? Até metade do meu reino eu te dou o teu açueiro é Deus, ele está dizendo, o que você quer? Eu vou abençoar o que você quiser da forma que você quiser, que você tenha orado, é assim que eu vou fazer, pegue em nome de Jesus